Não, não, não Em todos os meus dias lembro-me de ti E não sei o que sentir Será que é esse olhar Que faz com que eu me apaixone por ti? Eu sei que tu e ela estão no fim E tu tens medo, boy, entrega-te a mim De ti eu vou cuidar Prometo fazer-te feliz Eu não sei se isto é ilusão Ou se é o meu coração a querer O que eu não posso ter Eu só sei que tu mexes comigo Admito, eu mexo contigo também Baby, vai, vai, vai Tu e eu, juntos É nota cinco É nota cinco Então deixa o medo de lado E vem ficar comigo Vem ficar comigo Vem ficar comigo Vem ficar comigo E são nestes dias Que eu vejo que por ti E eu sou capaz Eu sou capaz de encontrar o mundo Baby, vai, 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 vai Baby, vai, vai, vai Vem ficar comigo Vem ficar comigo Comigo Vem ficar comigo Vem ficar comigo Tchau, 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 tchau E aí E aí Tchau, 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 tchau E aí E aí Tchau, 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 tchau